Música Tesouro Inca é um jogo de cartas onde o objetivo é coletar a maior riqueza possível ao final do jogo. Ele se dá em 5 rodadas que são marcadas por essas cartas de templo. Onde em cada rodada os jogadores vão fazer incursões a dentro do templo a fim de buscar riqueza e também alguns artefatos que valem pontos no final do jogo. O setup do jogo é simples. Cada jogador recebe uma cabaninha, a sua barraca, e duas cartas. Uma é a carta de templo, que é essa carta onde tem um bonequinho com uma picareta e uma tocha levantada. Isso significa que ele vai continuar a sua excursão para dentro do templo. E a carta de campo, que temos essa imagem de um rapaz com uma tocha e também um saquinho com ouro ou pedras saindo do templo. Ou seja, ele vai voltar para o seu acampamento. Além disso, nós temos o deck de busca. No deck de busca nós temos cartas de tesouro e cartas de perigo. Existem 15 cartas de tesouro e 15 cartas de perigo, sendo 5 perigos diferentes. Ou seja, tem 3 cartas de cada perigo. Além disso, nós separamos aqui as pedras preciodas. Nós temos aqui a turquesa, que vale 1 ponto, a obesia diana, que vale 5 pontos e o ouro, que vale 10 pontos. Nós pegamos as cartas de templo, essas aqui com voltada para baixo. E o primeiro jogador vai fazer o seguinte. Embaixo de cada uma dessas cartas, a gente bota uma carta de artefato. O que o jogador vai fazer? Ele vai pegar essa carta e vai virar, para mostrar que estamos na primeira rodada. Vai pegar essa carta de artefato e vai colocar dentro do deck. e embaralhar aqui no deck. Essa carta pode sair nesta rodada ou numa futura rodada. Se ela não sair nesta rodada, ela continua dentro do deck, podendo aparecer em próximas rodadas. E assim se dá o início do jogo. Como é que ocorre o jogo? O jogador inicial, então, pegou aquela carta de artefato, já embaralhou aqui dentro. O que ele vai fazer? Ele vai abrir as cartas do deck de busca. Ele vai abrir a primeira carta. Nós abrimos uma carta de tesouro. Importante. Se a primeira carta a ser virada é uma carta de perigo, imediatamente se abre uma nova carta. Não é o caso. Quando aparece uma carta de tesouro, repara, tem um 11. Então, essa carta tem 11 tesouros. E inicialmente, esse tesouro é dividido igualmente entre cada jogador. Estamos aqui com um setup de três jogadores. Então, um 11 dividido por três dá o quê? Dá três para cada um. Então, esse aqui vai receber três. Fica fora de sua cabana. Esse aqui recebe três. Esse aqui também recebe três. Bom, aqui nós temos nove. Os outros dois ficam em cima da carta. Então, vocês estão ali dentro do templo, em cima da carta. Após isso, cada jogador vai pegar secretamente essas suas duas cartas. Vai embaralhar aqui e vai escolher uma delas para jogar. Então, vamos supor que os jogadores já fizeram isso secretamente. E após isso, o primeiro jogador vai dar a ordem de vai e todos viram ao mesmo tempo. O que acontece aqui? Obviamente, todo mundo quis continuar a excursão dentro do templo. Então, eu vou deixar essas cartas aqui organizadas apenas para facilitar a explicação. Então, todos escolheram ficar dentro do templo. Deixar elas de cabeça para baixo. O que acontece em seguida? Em seguida, o primeiro jogador vai virar uma nova carta. Bom, o que nós temos aqui? Agora nós temos um perigo. Sempre que aparecer um segundo perigo igual, acontece... Os jogadores fogem do templo. Ou seja, eles ficam em pânico e fogem do templo. E perdem tudo que tinham conquistado até o momento. Então, novamente, surgiu essa carta. Os jogadores vão decidir se ficam ou saem do templo. Vamos supor que esses dois jogadores resolveram ficar. Isso é feito simultâneo e eles resolveram sair. O jogador que resolveu sair... Na saída, ele recolhe todos os tesouros. Então, ele vai recolher esses dois tesouros aqui para ele. E agora, ele pode guardar o seu tesouro dentro da sua cabaninha. Tesouro dentro da cabana. Está protegido. Ninguém mais pode pegar. E os outros jogadores também não podem ver o que tem dentro da cabana do seu adversário. Esse jogador aqui não participou mais dessa rodada. Muito bem. Esses dois continuaram a excursão. Para dentro do templo, se vira uma nova carta. Novamente, temos um tesouro. Agora, nós temos dois jogadores. A carta tem quatro. Então, simplesmente, cada um recebe dois tesourinhos aqui. No valor de um cada um. E continuamos a excursão. Novamente, eles vão decidir o que fazer. Vamos dizer que esse jogador aqui... Os dois resolvem ficar. Se abre novamente uma carta. Temos mais um perigo. Certo? Novamente, os jogadores vão ter que escolher se ficam ou saem do templo. Vamos supor que esse jogador resolveu ficar e esse saiu. Na saída, ele poderia recolher qualquer tesouro. Desculpa. Não tem nenhum. Ele não recolhe nada. Ele fica. Ele salvou esses aqui. Que ele recolheu nessa rodada. Vai para dentro da cabaninha dele aqui. Abrimos a próxima carta. E... Mais dois tesouros. Bom, como temos apenas um jogador. Ele ganha. Novamente, ele tem que decidir se ele fica ou sai. Ele resolve ficar. No momento que ele fica, ele abre mais uma. Muito bem. O que aconteceu aqui? Dois do mesmo perigo. Com isso, esse jogador perde tudo o que ele conquistou. Ou seja, ele sai correndo do tempo. E além disso, uma dessas duas cartas de mesmo perigo é descartada do jogo. Ou seja, a serpente nós não teremos mais três no deck. Apenas duas. Essas cartas aqui são recolhidas. São colocadas nesse deck. Embaralhadas novamente. Para iniciar a próxima rodada. Se vira essa carta aqui. Se pega esse novo artefato. E se coloca dentro do deck. E embaralhamos ele novamente. E assim, vamos iniciar uma nova rodada do jogo. Para conquistar um artefato, a situação é um pouco diferente. Vou dar alguns exemplos. Vamos supor que nós temos essa disposição até o momento. Certo? Nessa rodada. Chega o momento dos jogadores. A gente virou a carta de artefato. Chega o momento dos jogadores decidirem se eles ficam ou saem do tempo. Vamos supor que esse jogador resolve ficar. E esses dois resolveram sair. Quando dois jogadores saem ao mesmo tempo, o artefato fica no tempo. E o dinheiro eles recolhem. Bom, como é que é feita a divisão? Eles pegam o total de valor. Aqui nós temos cinco. Dividem por dois. Então cada um teria direito a mais duas pedrinhas. E a outra pedrinha o quê? Ficaria ali. Bem como o artefato. E se vira uma nova carta. Certo? Quando é que se conquista um artefato? Vamos voltar aqui. Vamos supor que ao invés de dois jogadores tenham feito a fuga. Vamos dizer que esses dois resolveram ficar no tempo. E esse aqui resolveu sair. Esse jogador que saiu, ele recolhe todos os artefatos que estiverem no caminho. Então ele vai recolher esse artefato. Além de todo o tesouro que estiver no caminho. O que acontece? O artefato inicialmente vale cinco pontos. Então botamos uma pedrinha de obsidiana aqui para lembrar desse valor. E fica aqui até o final do jogo e é contabilizado no final. Os três primeiros artefatos a sair no jogo valem cinco. Os dois últimos, se ocorrer isso, é claro, valem dez pontos. Isso ocorre em cinco rodadas. Ao final da quinta rodada, soma-se e revela tudo o que foi acumulado. O jogador que tiver mais tesouro, mais em valor, será o vencedor da partida. E aí Obrigado.